Aplausos Se o outro gosta de discutir Se o outro gosta de ouvir Você diz o que vai fazer? O tempo engatinhar É o tempo engatinhar É o tempo engatinhar Se não for devagar Que ao mesmo seja eterno assim O tempo engatinhar Do jeito que Eu sempre quis Se não for devagar Que ao mesmo Se não for devagar Espero o dia que vem Pra ver se te vejo e faço O tempo esperado Me esperei A eternidade se passar Mas consigo que sem você Agora eu já nem sei Se hoje no oriente Se ontem te pedindo Estranho e te rodar O tempo tudo é esperar O tempo é presente e o vazio Eu quero engatinhar É o tempo engatinhar É o tempo engatinhar Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Vai lá 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 Se teremos a vida Vem Entendo a razão de ser De um querer ser Lá pra descartar Mas eu me vou Pra mim Pra se lembrar pra mim Não tem um pequeno De um poder Já te sentiu Inveje É o tempo É o tempo É o tempo É o tempo Você vai Atenção Atenção Aplausos Aplausos Nunca discutiu amor, não vejo como me vendeu Ah, será que o tempo tem tempo pra amar? Ou sabe que é tão só? Aplausos 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 Muito obrigado